Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Como você viu pelo título, é mais um vídeo de Inmove aqui no canal e dessa vez é um vídeo assim. É um desafio da cor aqui no Inmove. Eu já vi há muito tempo, se eu não me engano. Eu acho que eu só vi foi em um ou foi dois desafios, eu acho que foi só um. Que eu acho que foi esse desafio que foi da cor vermelha que eu vi faz muito tempo. Foi ano passado, já faz muito tempo atrás aqui no canal. Aí eu disse, ai, eu sei que existe um aplicativo aqui no celular, ou site, essas coisas. Que tem meio que uma roleta de cor, aí você aperta, aí a roleta gira, gira, gira igual. Roda, roda, gira que tem o pinho da casa própria. E cai em uma cor, aí essa cor que cai vai ser o que a gente vai fazer, é uma roupa no Inmove só dessa cor, entendeu? Por exemplo, se cair vermelho, se cair a gente vai ter que passar, porque vermelho a gente já fez. Mas espero que não caia no vermelho, mas por exemplo, cair azul, a gente não tem que fazer azul. Cair laranja, laranja, é verde, verde, entendeu? Então, antes de começar, eu peço que vocês me sigam no meu Instagram, que é arroba e disquinho, no meu Twitter, que é arroba e disquinho, e também no meu TikTok, que é arroba e disquinho, porque todos os links nas minhas redes sociais estão aqui na descrição, junto com o meu e-mail de contato. Então, vamos começar. Então, aqui ó, vou começar, nessa roleta tem o meu de cor, tem branco, tem esse rosa puxado, é esse rosa marrom, é o roxo, azul, verde, laranja, amarelo, vermelho, preto e branco. Vamos aqui começar, vamos ver que cor vai cair. Que cor, que cor é, eita rosa. Isso é uma cor rosa, né, GTA? É, viu? No e-move, gente, se eu não me engano, não tem como classificar por cor, né? É, não tem, mas se eu colocar uma cor, eu acho que aquilo é lilás, então lilás, eu acho que é lila aqui, né? É um tonzinho assim, pastel, agora a gente tem que pensar no conceito dessa roupa lilás. O que a gente pode fazer? Lilás é uma coisa, eu acho, mais kawaizinha, mais garotinha, mais camponesinha, uma coisa assim, mais estética, a estética girl, é girl, pastel girl. É porque lilás tem a ver com as cores do pastel, né? Não, as cores do pastel, não, cores de pastel, né, de lavanda, essas coisas. Ó, tem um biquíni, a gente pode fazer uma garota do campo, vai à praia pela primeira vez. E é muito bonito, e é daquela cozinha mesmo, mas vamos ver se a gente acha outra coisa aqui. Ó, tem aquele biquíni, tem esse rosa floral, que não é tão da cor, tem isso daqui, ó, já tem um sapato. Mas eu só tenho setecentos e pouco, viu gente, não vai dar pra gastar tanto, não. Mas ficou muito bonito, né, que esse sapato lindo. Mas é muito caro. Os dois, tem o dia passado que eu posso gastar, só a roupa, o biquíni é quase do preço que eu tenho que gastar. Ó, tem calça, tem blusa, que calça linda essa de baixo. Mas eu quero usar, ó, tem até olho, ó. Que lindo esse vestido, será que um vestido pede? Que lindo, mas eu não queria um vestido. Mas qualquer coisa a gente vai ter que usar esse vestido. Não, em par de cima, em par de baixo, separado, não vou querer não, vou preferir pegar uma coisa inteira. Tem esses dois conjuntinhos, né, mas é muito simples. E isso daqui? Bom, acho que esse daqui já é uma cor mais escurinha, né. Acho que não é, é bonito, mas é muito simples e é caro. Tem cabelo, eu queria muito comprar cabelo, mas cabelo, né, não vai dar certo pra gente comprar, não. Ó, aqui, ó, tem esse daqui, esse vestido, mas acho que não deve ser tão bonito. E, gente, eu acho que realmente eu vou ter que comprar, é esse biquíni daqui. Porque é o único que, assim, é bonito e ele é inteiro, entendeu? Ele não é separado. Deixa eu tirar as outras coisas aqui pra gente comprar. Porque eu queria comprar um sapato também, né, mas só vai dar pra... O preço, né, dessas coisas, só vai dar pra gente comprar isso. Gente, é que eu tirei todas as peças que eu tava usando e eu nem sabia que essa pose que eu comprei. Eu acho que foi uma pose ou foi um corpo. Não, foi uma pose que eu comprei, que ela se mexe. Já vinha com essas coisas, veio com cabelo, veio com brusa, veio com tudo. Mas eu não gostei, não. Sim, primeira coisa que a gente vai ter que colocar é o que a gente comprou. A única coisa que é da cor que a gente comprou. Porque o resto a gente vai ter que se virar com o que tem, ó. Ficou legal, né, uma coisa biquíni, praia. Mas só que o sultinho de baixo tá aparecendo, esse negócio verde, ó. Ou será que é da roupa mesmo? Sei lá. Calça não, né, agora sapato. Sapato assim lilásinho, eu não vou ter não, viu? Só tenho aquele rosa, mas a cor não é bem rosa. Ele é mais... É... Um lilás. Será que eu poderia colocar uma coisa? Deixa carregar. Ah, não, não é tão grande, não. É, eu vou colocar, porque é branco, né? Não é da cor. Mas também não foge tanto da cor. Agora acessório, eu não sei se eu vou colocar esse pingente, esse colarzinho. Não, não vou colocar, não. Uma bolsa. Será que uma bolsa pede aqui? Vamos ver se a bolsa pede. É, a bolsa pede, né? Porque pelo menos combina com o sapato que é branco. Agora a unha, né? Pode ser essa unha aqui, porque ela é clarinha também, ó. É... Não, mas acho que eu tenho unha roxa, não. O lilás. Eu tenho essa, ó. Que é um pouco rosa. Mas será que é rosa demais essa... Essa daqui? É rosa demais, eu não gostei não. E agora? A gente vai ter que colocar... Tem essa, ó. Essa é mais... Não, peraí. É, vamos ter que deixar essa pra não tá muito diferente da que a gente tá usando, né? Agora o cabelo. Que cabelo que a gente vai usar? Eu tenho meio mudo de cabelo aqui. Esse eu não vou usar não, porque esse eu já tava usando. Esse eu já usei demais. Agora esse. Mas esse é muito bonito, né? Será que esse... Peraí. É, ó. Mas vamos ver que a gente tem demais. Ai, gente, eu acho que eu vou colocar esse cabelo, que ficou uma coisa muito bonita. Combinou muito aqui com essa coisinha de camponesa, de ir pra praia pela primeira vez. Eu amei. Se ficou simples, eu queria ter mais dinheiro pra eu estar gastando em mais coisa. E também mais dinheiro pra, por exemplo, comprar um cabelo que fosse da cor da roleta que a gente caiu. Mas, pá, principalmente porque a roupa a gente já tem. Aqui, gente, eu gostei. Ó, uns uns detalhes. Ai, ficou legal, né? É porque é pra praia. Eu já tô indo tão mal com pra praia. Pra que eu botar tanta acessão, né? Não que eu não tenha dinheiro pra estar comprando e ter a gente usando essa desculpa de ir pra praia. Não, é porque ela vai pra praia mesmo. Então, esse é o seu vídeo. Se você gostado, se você gostou, se você gostei, compartilhe com seus amigos que gostam de Inmove. Gostam desafio de look aqui no Inmove. Inscreva no canal se você é novo. Comenta aqui embaixo muito se vocês querem, assim, mais vídeos com essa roleta. Fazendo mais alguma coisa. Se existir outro tipo de roleta. Se você quiser mais desafio de qualquer sua roleta. Então, um beijo. Me sigam no meu Instagram, no meu Twitter. Me sigam no meu Instagram. Me sigam no meu Instagram. Me sigam no meu Instagram. Me sigam no 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 Instagram. Obrigado.